Momento de poesia de Tiago Neto, Mãe de Luz Amava a família, amava, e os seus filhos idolatrava Como os fiéis a Jesus, sorria para mim, sorria Como o sol do meu dia, no meu berço, Mãe de Luz Cantava, para mim cantava, na hora que me embalava No seu colo fofo e quente, rezava por mim, rezava Chorava por mim, chorava, quando me via doente Sonhava, também sonhava, com projetos que abraçava Com o meu pai a seu lado Ambos muito trabalharam, na mesa nunca faltaram Códias de pão já amalado Lavava no rio, lavava, roupa velha que se usava Durante a semana inteira A minha mãe costurava com arte O restauro tornava Pano velho de primeira Minha mãe me concebeu Por mim muito ela sofreu Quando desviei caminhos Ralhava, também ralhava Quando eu me desviava Da luz dos seus bons olhinhos Porque tudo me ensinou Sei o que valho e o que sou Tenho dote A vida lhe devo Vivo em paz com energia Que provém da luz do dia Minha mãe Flor do trevo Da Tiago Neto Alentejo Receitado a partir de Lisboa Por Manuel Jorge Alpinejo Em paz E aí Jove Em paz E eu En paz Em paz Em paz Obrigado.